E aí galera, boa noite, gravando esse videozinho aqui, só para vocês virem um pouquinho mais do nosso DW Man Table, eu já estou testando ele como componente do REST DataWare, essa herança aqui já está usando o DW Man Table no nosso REST Client, eu adicionei novas cláusulas de compilação ao nosso DW.in, vocês vão ver que agora ele tem, está dividido certinho, o que é para DELF é só esses dois, só para DELF, esse só para LASD, e esses aqui globais, os gerais, vejam que eu já estou usando DW Man Table, e ele é o base aqui nesse caso, eu não vou colocar ele como padrão, vou mudar depois para o file DAC, mas vou mostrar para vocês em funcionamento, dei uma olhadinha, vejam a velocidade, muito boa, olha esse daqui, rodando normal, com o Massive, já estou testando, vejam que aqui já é o Massive, já deu auto refresh, e aqui tudo certinho, valeu galera, só demonstrando mais uma habilidade dos nossos componentes, esse daqui já está usando o nosso DW Man Table, que é esse camarada aqui, valeu galera, continuando...